Olá, eu sou a Carol Máximo, professora de inglês, e esse é mais um vídeo da nossa playlist Questão em 3 Minutos. Bom, eu estou aqui para tentar resolver uma questão de question tag com vocês e temos um tempo no cronômetro de 3 minutos. Let's bora? Vamos lá! A questão é a seguinte, a gente tem a seguinte oração E aí a question tag. Bom, o que a gente precisa lembrar rapidamente em relação à question tag é é uma pergunta que busca a confirmação do que foi dito. Como a gente faz essa pergunta de forma mais estruturada? A gente tem o verbo auxiliar à frente do sujeito. Lembrando que o sujeito sempre vem em forma de pronome sujeito. Why you, he, she, it, we, you, all, they. E aí nessa oração, o sujeito, quem confirmou, foi epic, que é o nome de uma empresa, então o sujeito é it. Beleza? A gente já tem a última parte. Como é que a gente escolhe o verbo auxiliar ali nas opções do, did, does. Gente, olha para o tempo verbal. O verbo é confirmed. O verbo está com ed no final, verbo sozinho, simple past. Qual é o auxiliar que a gente usa no simple past? Did. Então você tem duas opções, did it ou didn't it. E aí como é que você vai chegar à resposta correta? Olha para a oração que veio antes da tag question. Oração afirmativa, auxiliar com not. Oração negativa, auxiliar puro. A oração é afirmativa, safo? Então você vai ter didn't it como resposta gabarito. Ok? Safamos os três minutos? Bom, é isso. Te encontro em uma próxima. See you there!